Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Ministra Simone Tevitt discute fábrica de fertilizantes com o presidente da Petrobras. Pesquisa do Procon aponta variação de até 150% no preço da carne em Três Lagoas. Sexta básica está cada vez mais cara. Pescadores estão otimistas para o aumento na venda dos peixes com a chegada da quaresma. X15 vai apresentar-se na Vila Piloto neste carnaval. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Carnaval 2023. Quase duas mil pessoas se inscreveram para participar de cursos profissionalizantes. Hoje é o Dia do Repórter, comemorado nesta quinta-feira o Dia Nacional do Repórter. E nós vamos agora então com o destaque dos nossos repórteres. E eu começo com o destaque dele, Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia pra você e pra toda a nossa audiência, viu? Nós vamos contar a história de uma mulher de 53 anos que vem sendo agredida pelo ex-marido e também pela tia. Já, já a gente vai saber deste caso então com o Albert Silva. Nós vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. Hoje a gente vai estar contando a história do Henrique, que tem nível 3 do transtorno do espectro autista. Está fazendo uma vaquinha para conseguir uma piscina. Já, já eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vou contar a história hoje do Tiago, um cadeirante que precisa pegar ônibus para ir para a escola. Acontece que a alavanca de suspensão da cadeira está estragada. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está aí os destaques dos nossos repórteres. Daqui a pouquinho, todos trazendo informações aqui no RCN Notícias. Desta quinta-feira, 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você aí que está acompanhando o RCN Notícias nesta bela manhã de quinta-feira. 25 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 85%, Ana. E o céu de Três Lagoas continua nublado. Eu ia falar continua lindo, mas... É, está lindo, não é? Não deixa de estar lindo, né? As nuvens deixam o tempo bonito. Está carrancudo, né? Eu confesso que eu também não gosto muito do tempo assim, não. Eu acho que fica um climinha meio triste, né? Não sei. Eu prefiro sol. Tem gente que já adora o tempo assim, né? Mas a previsão é isso sim, Antônio Luiz, mais chuva, viu, para Três Lagoas e para todo o estado, viu? A previsão para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, então, é de tempo instável, com chuvas de intensidade fraca moderada. Porém, localmente, há previsão para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos, com destaque para a região central, sul e oeste do estado. Esperam ser acumuladas de chuvas que podem superar aí os 50 milímetros em 24 horas. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliada ao intenso transporte de umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica devem favorecer a formação de nuvens e chuvas. As temperaturas mais altas estarão aqui na região Costa Leste, a região do Bolsão. As máximas podem atingir os 34 graus para hoje, com possibilidade de chuva, tá, gente? Então, a qualquer momento do dia desta quinta-feira, pode ter pancadas de chuva. Já prepara o guarda-chuva, a capa de chuva, porque a previsão... Tira a roupa do varal. Tira a roupa do varal, exato. Não tá dando nem pra lavar, não tá dando nem pra colocar no varal, viu, Antônio Luiz? Tá complicado. Então, a previsão é de chuva pra quinta, sexta de carnaval, sábado de carnaval. O carnaval deve ser com chuva. A pessoa não tá nem aí, né, Antônio Luiz? Quem gosta da folia, né? É, com chuva e tudo, né? A chuva é só um complemento, né? Que refresca, né? Pra quem tá pulando, né? Agora, pra nós que vamos pular o carnaval em casa, eu não sei se é, né? De repente você vai passar por cair, né? Eu não tava sabendo, né? É nem minha cara. Já gostei de carnaval. Gosto de carnaval, uma cultura bacana. Mas não, já passou, né? Já, exato. Mas a gente tá de boa, né? Dá pra ver pela televisão. A gente prefera uns modão hoje, né? Cultura sertaneja, né, Antônio Luiz? Agora são seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, quais são os destaques nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. E aí no link com o Albert, daqui a pouquinho, então, a gente tenta novamente contato com o Albert Silva, que vai trazer as primeiras informações do setor policial. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. A gente muda de assunto pra falar, então, gente, a respeito dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica, viu? Porque estão mais caros. E três itens fundamentais na mesa aí do trabalhador são os vilões, viu, gente? O feijão, por exemplo, apresenta uma variação de até 100% no preço. A reportagem é do Israel Espíndola. O anúncio é de oferta. Mas, na realidade, o preço da cesta básica está cada vez mais cara para o trabalhador. Cada mês que passa, o preço só aumenta. De acordo com o levantamento do Diese, quando comparado o preço da cesta básica em janeiro de 2022 com janeiro de 2023, o reajuste é de 7,19%. Nesta semana, o Procon de Três Lagoas divulgou o resultado de uma pesquisa de preço de alguns itens da cesta básica. O feijão, por exemplo, apresentou uma variação de 100%. O economista Michel Constantino explica o porquê deste aumento na cesta básica. Os produtos da cesta básica, há algum tempo, vêm tendo aumento mensalmente. Então, a gente está tendo aí, realmente, quando a gente vai para o mercado, a gente sente ali o aumento dos preços. Isso tem dois pontos importantes. As ofertas dos produtos, que são sazonais. Alguns produtos, você tem uma safra, duas safras e até três. Então, você tem preços e ofertas sazonais. Mais isso impacta no preço final. Em outro caso, você tem aí produtos, realmente, que têm uma maior demanda, como é o caso do feijão. O feijão, realmente, faz parte da cesta de consumo brasileiro. Nós demandamos, comemos bastante feijão e isso faz, também, com que ele seja um produto muito procurado. Sabendo disso, alguns comerciantes conseguem comprar em maior quantidade, outros em menores quantidades. Os com maiores quantidades acabam tendo aí uma barganha maior na hora da compra e conseguem fazer preços melhores. E, por isso, você tem diferenças entre estabelecimentos desses preços. Outro alimento que não pode faltar na mesa do trabalhador é o arroz. E também apresentou aumento. O pacote de 5 quilos apresentou uma variação de 25,39%. O óleo de soja também apresentou uma variação de 30,43%. Quem vai ao supermercado já notou o preço alto dos alimentos. Tá difícil. Tá difícil, porque é só promessa, mas não acontece, né? Tudo, tudo, muito caro. O óleo continua beirando os 7 reais, o arroz beirando os 20, é um absurdo. Tá feia a coisa, hein? A coisa tá ficando arrochada. Tá caro as coisas. Tem que rebolar pra tudo quanto é lado, pra comprar as coisas mais em conta. A carne tá um absurdo. O arroz, tá tudo caro. Difícil, né? Complicado, né? É o básico, né? Você leva o básico pra casa e deixa tudo que você recebeu. Tá caro? Muito. Muito caro. Diante da realidade econômica atual, o DIES estima que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de 6.641,58 reais em janeiro, ou 5,10 vezes o mínimo de 1.302 para suprir todas as necessidades da família. Ao contrário disso, o salário mínimo teve um reajuste de 7,43%. Nessas horas, o trabalhador tem que voltar àquele bom e velho hábito de pesquisar. Compre uma coisinha aqui, compre outra coisinha no outro supermercado, tudo pra economizar. Uma outra dica é também substituir os produtos. Sim, folheto, aplicativo, tudo que você tiver, tudo. Eu sou dessas, é aplicativo, é folheto, é... todos, eu reviro tudo. Tem vezes que é que no supermercado aqui, ou nos outros, cai o preço, mas é duas vezes, três vezes na semana, que nem a carne hoje está em promoção hoje aqui, tá bom, tem que aproveitar. Ah, também, também, eu pesquiso bastante. Mesmo com a inflação brasileira desacelerada em janeiro frente ao mês anterior, os preços dos alimentos continuaram pesando no bolso do consumidor no início de 2023. E, de acordo com o economista, os alimentos terão mais reajustes. Agora, olhando a inflação como um todo, a gente tem realmente aí um cenário de aumento do preço dos produtos. A inflação dos produtos, principalmente da alimentação, a tendência, ela, olhando ali o relatório Focus, né, do Banco Central, é que tenha ainda mais aumentos. Pelo menos até o meio do ano você tem esses aumentos e é importante, né, o consumidor para cuidar do bolso tem que realmente olhar os produtos que são da época, principalmente frutas, né, e verduras, esses produtos são mais baratos e produtos que não estão, né, num momento de produção maior, de oferta maior, eles são mais caros. Então, você tem que deixar um pouco de lado e comprar os produtos da época que a gente chama, né. Então, a tendência é que a cesta de consumo continue aumentando aos poucos, né, uma estabilização, talvez, aí no meio do ano. Tem muita incerteza por trás disso, principalmente da política econômica, mas o consumidor deve o quê? Fazer uma procura por produtos mais baratos, produtos da época e também a estratégia, aquela estratégia de negociação. E é claro, né, a negociação vai daquele supermercado, daquele local que você vai e você tem maior formabilidade e conhece os preços de outros locais, onde você tem aí uma maior barganha. Então, esse é um ponto importante aí, mas a tendência é que os preços aumentem. Então, é hora de cuidar do bolso. É, tá aí a dica, né, gente. Dica importante, né, porque não tá fácil não, hein. Cada dia mais os alimentos caros, gente. E por falar ainda na pesquisa do PROCON, em pesquisas que o PROCON tem realizado, a gente fala agora da carne bovina, tá, porque o PROCON também realizou uma pesquisa sobre o preço da carne. O levantamento trouxe a relação aí do valor entre 29 variedades de carne contabilizados entre os dias 13 e 14 deste mês, em 11 estabelecimentos do município. Segundo a pesquisa, o quilo da alcatra, por exemplo, tem uma variação de 27,3%, comparando o preço mais baixo, que é de R$ 37,80, e o mais alto, que é de R$ 52,00. Olha a diferença, hein, alcatra num lugar custando R$ 37,00 e no outro R$ 52,00, uma variação de 27%. A costela, outra carne bem consumida, pode ser encontrada por R$ 19,90 no estabelecimento mais barato e a R$ 24,90 no mais caro. A pesquisa também, ela contempla as carnes e cortes de ave, como coxa de frango, que está custando entre R$ 10,90 a R$ 25,00, uma diferença de quase 150%. Que diferença, hein? Outros itens, como a carne suína e miúdo, estão na relação. Vale lembrar que os preços divulgados são os que estão expostos na data da pesquisa e podem sofrer alterações. Olha a diferença dos produtos, né, do preço, porque a alcatra não tem marca, né? É claro que, dependendo, às vezes, de um estabelecimento para o outro, você encontra um produto um pouco melhor, né, Antônio Luiz? Tem isso também, né? Tem aquela coisa da grife, né? É. Dependendo do açougue, do serviço que você pede. Isso, da questão de higiene, tudo isso conta também, né? O corte, enfim. Mas é uma diferença muito grande, né? Verdade. E coxa também, né? A coxa, por exemplo, num lugar custando aí R$ 10,90, no outro R$ 25,00. Não tem muita diferença, não, né? Não, não é. O corte de ave e a coxa de frango, por exemplo. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação. Aí você vê uma diferença bem grande aí. E a não ser que seja uma carne aí, por exemplo, aquele bovino japonês lá que você paga milhões em um pedaço de bife, aí se justifica. Mas quando é o Nelorezinho que nós conhecemos aqui, você vai pagar por quê? Um pouco mais caro. Tão diferente. É bom pesquisar. Tem que pesquisar, é claro, que tem açougue que vale a pena você comprar. Tem outros que eu vou te falar uma coisa, viu? Dá, né? Passa longe, né? Vale a pena pagar pelo serviço. É, tem muito isso. Mas é importante pesquisar sempre, viu, gente? 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, já que nós estamos falando de alimentos, a gente falou aí da carne, né? Que apresenta grande variação. Mas está se aproximando a quaresma. E nesta época do ano, gente, muitos católicos abrem mão da carne vermelha, né? Então, aumenta o consumo de peixe. Então, com o período da quaresma, que se inicia já na quarta-feira de cinzas, na próxima semana, o consumo de peixes deve aumentar. E a colônia de pescadores de Jupiá, em Três Lagoas, está otimista aí para o aumento nas vendas. A quaresma é uma época onde o consumo de pescado se eleva. Durante o período de 40 dias subsequentes à quarta-feira de cinzas, católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa. E uma das penitências é a substituição de carne por peixe. Aliado à quaresma, os pescadores comemoram também o fim da Piracema, período em que a pesca é liberada e os pescadores profissionais podem voltar a pegar vários tipos de peixes. Todos os pescadores, todo ano, quando chega perto do final, fica todo mundo doido. Os pescadores estão todos ansiosos para pescar e já pensando na quaresma. Segundo o presidente da colônia de pescadores de Jupiá, Antônio de Farias, nesse período aumenta a procura por peixes. Sem dúvida, sempre aumenta o consumo. Quando chega mais perto, o pessoal procura mais. Então, a venda sempre aumenta e é os meses que o pescador ganha mais um pouquinho. Quais são os peixes mais procurados nessa época do ano? Sempre a piapara, pintado, o filé de tilápia, filé de tucumaré, filé de curvina, curvina inteira também. Esses são os peixes que mais procuram. Alguns piau também, tem muita gente que gosta de piau e outros tipos de peixes. Em relação aos preços, Antônio diz que sempre tem uma variação de um ano para o outro. Sempre muda o preço, acrescenta o aumento do preço, porque sobe um pouquinho do salário, sobe todas as coisas. Então, o peixe sempre sobe um pouquinho, mas eu calculo que não vai subir muito, não. Qual que está a média do quilo do peixe? Então, o quilo, se você comprar hoje, um exemplo, diretamente do pescador, você vai pagar a piapara média de 15, 16, 18 reais o quilo. Se você comprar de outros atravessadores, ou alguém que leva limpo, o peixe certinho para vender na casa dele, aí vai agregar um preço mais, vai para a média de 25 reais hoje. Com a abertura das comportas e os rios mais cheios, segundo o presidente da colônia de pescadores de Jupiá, aumentam as chances de captura dos peixes. É bom que o peixe sobe, o peixe que está para baixo, ele vai subir. Então, para nós, pescadores, quanto mais água tiver nessa época, é bom. Tinha de ser mais cedo, mas a enchente atrasou um pouco. Mas, mesmo assim, é bom que o peixe sobe. Para desovar o peixe, tem muito peixe que ainda, às vezes, está com ovo ainda. Por isso que a desova vai até fevereiro, né? Então, para nós, a gente não pode reclamar. Agora, sobre peixe que morre, muitas vezes, nas aberturas das comportas, acontece de peixe chega naquela água braba lá, bate no muro. Antigamente, mesmo que estava enchendo todo ano, eu acompanhei muitas vezes. Morria muito peixe que batia nas comportas ali abertas, peixe por lá, batia no paredão, morria. Agora, quanto o outro peixe que morreu esses dias para trás, dizem que é um tal de piau-banana, que se fala, é um peixe isótico de fora. Mas, a gente tem que analisar direito para ver quem é ocupado. Mesmo sendo isótico, a gente tem que tomar providência, porque, às vezes, pode morrer outro peixe nativo do lugar. É, tá aí, então, né, gente? Nesta época do ano, aumenta o consumo de pescado aí. Muitos católicos, né, abrem mão, então, da carne vermelha. E, nesse período, muitas pessoas passam a consumir o peixe e a expectativa é positiva por parte dos pescadores. Agora, são 6h54min, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Bom, pois é, a gente começa aqui com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem uma mulher de 53 anos procurou aí a terceira delegacia de polícia civil para denunciar aí o ex-marido e também a tia por furto, viu? Esse fato aí aconteceu aqui no condomínio Cleide Maria, aqui em Trasagos. Atualmente, essa mulher, ela mora sozinha, Ana, e por diversas vezes a tia, junto com o ex-marido, eles vão aí até a casa dessa mulher e furtam aí alimentos, viu? Em depoimento, ela disse que durante os furtos, né, ela também é agredida aí, tanto pelo ex-marido e também pela tia, viu? A mulher de 53 anos possui dificuldades aí na fala, né? E ela é abusada aí constantemente pela tia e também pelo ex-marido. A vítima relatou ainda que tem uma terceira pessoa que se aproveita, Ana, de toda a situação e vai... ...toda aí, viu? Tá certo, Albert, obrigada, viu? Pela tua participação, 6h55, já já o Albert volta com mais informações do setor policial. A gente muda de assunto agora para falar sobre a UFN3, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. Porque ontem a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, se reuniu na sede do Ministério com o presidente interino da Petrobras, o Jean Prats, e outros integrantes da nova diretoria da estatal. Um dos assuntos discutidos foi a unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, a UFN3. Segundo a ministra, Prats demonstrou interesse na retomada da fábrica porque entende, assim como ela, a importância do projeto para o desenvolvimento do país e do agronegócio brasileiro. Abre aspas, disse ela, o país precisa reduzir sua dependência de fertilizantes importados, cuja oferta foi afetada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. A ministra disse que os dois combinaram um novo encontro em abril com a participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para tratar da retomada da UFN3. De acordo com as regras da companhia, Prats será efetivado no cargo pela Assembleia Geral de Acionistas, que se reúne em abril, momento em que ele poderá discutir efetivamente o assunto. No final do mês passado, a Petrobras anunciou que encerrou o processo de venda da UFN3. A estatal vai avaliar ainda os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027. A decisão da Petrobras de suspender a venda da fábrica, segundo Simone Tevitt, foi absolutamente acertada. Então, a ministra do Planejamento, a Simone Tevitt, que é ex-prefeita de Três Lagos, se reuniu com o novo presidente da Petrobras para discutir esta questão da UFN3. A Simone defende a retomada desta obra pela Petrobras e que a Petrobras mesmo possa tocar. Ou se ela não for operar esta fábrica, que ela possa vender a fábrica totalmente concluída. Em abril, numa nova reunião que será agendada, deve ser batido o martelo do que será feito em relação à UFN3. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e três anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato, mil e quarenta, e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção e Oera. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se eu fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. R.C.N. Notícias Agora são 7 horas e 1 minuto. 7 e 1. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas que estão interagindo com a gente, já mandando seu bom dia. A Vilma Catânia, Gracilene Costa, Lúcia Rosa, a Rosana Batista, a Lívia Carolina, ela diz bom dia, lindona, ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú. Já voltei da capital, mas sempre ligada. Obrigada, Lívia, pela audiência, pelo carinho. O Gerson Silva também na sintonia. Flores Valdo Quirino, Domingos Andrade, a Sônia também está na audiência. A Thelma Brum também, ela diz que o dia seja leve, que a tristeza seja breve e que o dia seja feliz. Bom dia, ótima quinta-feira a todos. Obrigada, viu, Thelma, que assim seja. O Emerson também na audiência, o Aparecido Tavares, a Vanessa Guiar, desejando a todos uma ótima quinta-feira. A Regina Ramos, a Rosinei Dourados também na audiência. A Noemi Medeiros, bom dia, lindeza, obrigada pelo carinho. A Janaína Borges também, ela diz, olha, as coisas todos os dias estão com outro preço, cada dia mais caro. A gente falou agora há pouco, né, do preço aí da cesta básica, que tem aumentado. A carne também tem apresentado elevação e uma variação grande, se comparado de um estabelecimento para outro, né? O Marcel Capé de Ramed, também na audiência, ele diz, olha, com R$100, não se compra quase nada. Não mesmo, viu, Marcel? R$100, já era. Foi-se o tempo que você ia no mercado com R$100, que você voltava com várias sacolinhas, né? Hoje cabe numa sacola praticamente, né, Totô? No rádio que não leva uma sacolinha. Depende do que for comprar, né, não dá nem uma sacolinha, né? Tá cada dia mais difícil, né? Tá difícil mesmo. Tá fácil não. Também quem está aqui, o Marcel ainda diz, olha, se sair andando para achar os melhores preços, o lucro fica na gasolina. É, por aí tem essa também, né, Marcel? Se for a pé de bicicleta, né? Obrigada pela audiência. A Cris Oliveira Simões, também na sintonia. Obrigada, Cris, um ótimo dia para você. Quem mais está aqui comigo interagindo? Gilson Botaro, muito obrigada pela participação. A vereadora Sayuri Baez, obrigada, viu, vereadora, pela audiência, pelo carinho. Uma ótima quinta-feira para a senhora. Leonora Marques, também na audiência. A Neide Lima, a Sônia Mariano, também desejando a todos uma ótima quinta-feira. Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo. Pode ficar à vontade para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. E tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163. Sete horas e quatro minutos? Sete e quatro? Gente, olha só. Uma mãe de um aluno da rede estadual de ensino está preocupada com a volta às aulas, porque o filho é cadeirante. E a alça de acesso do ônibus está estragada. Com isso, ela teme que o filho perca a aula. O Israel Espíndola foi até a casa desta mãe. A gente acompanha um pouco sobre esse caso. Este é Tiago Almeida Costa, de 15 anos. Aluno da escola estadual Afonso Pena. Enfrentou vários problemas para terminar o ano letivo de 2022. Isso porque o garoto depende do transporte público. E de acordo com a mãe do aluno, a alça de elevação do ônibus para cadeirantes está estragada. Foi difícil, foi muito difícil ter que ficar na rua e esperar duas horas o outro ônibus chegar para trazer a gente. A gente quantas vezes ficou na rua? Hãs três vezes já com esse problema das alavancas. O pior de não poder ir para a aula é não poder contar com a ajuda do motorista. Nega. O que ele fala? Que não vai levar nós para a escola, não vai levar embora nós. Está com preguiça de levantar do banco deles para vir levar eu para a escola. Tiago sofre de uma doença degenerativa. Aos 10 anos, ele foi diagnosticado com distrofia muscular. O jovem não consegue ficar por muito tempo em pé. Preocupada com o retorno das aulas e com essa situação dos ônibus, e do filho novamente tenha que perder as aulas. O serviço de transporte aqui na Vila Piloto está funcionando normalmente. O ônibus passa de hora em hora. Inclusive, o ponto fica bem próximo da casa do Tiago. O problema é que a mãe precisa contar com a sorte e vir mais cedo para tentar descobrir qual alavanca de elevação da cadeira está funcionando. Tem que sair com oito da manhã dificulta, porque a gente tem que ficar na rua. E na rua está muito perigoso para ficar com o menino, né? Deficiente, na cadeira de roda e dá muito trabalho. E fica difícil, porque tem que almoçar na rua. Fica difícil. Chega aqui em casa às sete horas da noite, porque tem que ficar esperando o outro ônibus vir. Mãe e filho vivem nesta casa humilde na Vila Piloto. A renda dos dois é apenas a aposentadoria que o menino recebe. Tiago depende da mãe para tudo. Ela nos conta que o Tiago não suportaria uma cirurgia e pode até morrer. Agora o jovem aguarda na fila para realizar um tratamento específico em Campo Grande. A cirurgia é contraindicada. Ele não aguenta a cirurgia, é só fisioterapia. Ele vai usar botinha nas pernas, vai engessar as pernas e vai usar botinha. E vai ficar no andador. O desejo da mãe e do filho é apenas ter o direito de ir e vir, principalmente para a escola. Quando o ônibus estraga, a gente perde aula. Perde aula, ele perde aula. Fica difícil, porque daí ele não vai para a escola, né? Aí a gente fica esperando o motorista avisar o patrão para arrumar o ônibus. Aí fica enrolando, eles ficam enrolando. Aí fica difícil pular do meu filho, né? A empresa que realiza o transporte escolar é terceirizada pela Prefeitura de Três Lagoas. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informou que a empresa foi questionada sobre esse caso e o setor aguarda uma posição da concessionária para esclarecimentos. Pois é, gente. Eu estou em contato também com o Claudinei, que é o empresário responsável pela empresa Rabone, para que a gente possa trazer uma resposta também aí a respeito deste ônibus, né? Já que o cadeirante não tem acesso, não consegue ter acesso ao ônibus. Assim que a gente obtiver uma resposta do empresário, a gente repassa aqui, né? Até porque é um serviço terceirizado e a responsabilidade, então, é da empresa responsável pelo serviço de transporte público. Sete horas e oito minutos agora, sete, oito. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque já já o Albert, então, daqui a pouquinho o Albert Silva chega com informações a respeito da Operação Carnaval, porque o Carnaval praticamente está aí, né, gente? E a PRF vai estar nas ruas, viu? Vai estar nas rodovias fazendo todo um trabalho de fiscalização. Então, daqui a pouquinho o Albert chega com mais informações a respeito aí da Operação Carnaval 2023. 7 e 8 agora, 7 horas e 8 minutos, já que nós estamos falando da Operação Carnaval, neste ano não haverá o desfile das escolas de samba no Carnaval em Três Lagoas, mas a escola de samba X15 da Vila Piloto não vai deixar a data passar em branco e vai realizar um evento na Vila. Eu conversei com a presidente da escola de samba, professora Inozemar Fraga, que fala aí a respeito desta ação. Então, é que negócio, né? A nossa Vila Piloto, ela não pode parar, a nossa X15, ela vai estar sempre presente, sim. Após a pandemia, realmente teve esse afastamento do grupo, do nosso pessoal aqui, mas este ano nós vamos fazer aqui mesmo na Vila um dia de Carnaval. É lógico, né? A bateria começou a ensaiar ontem, então nós temos só três dias de ensaio. Mas para quem toca, para quem gosta, realmente é muito fácil, e isso é o amor que a gente tem pelo Carnaval, o pessoal, o nosso grupo aqui da comunidade. E esse ano, infelizmente, não vai ter, foi decidido assim. É triste, por isso que eu não coloquei a escola para ensaiar, não fui atrás de fantasias, de samba enredo, de homenagear, de fazer um samba em homenagem a alguém ou a própria cidade, né? Foi isso que aconteceu. E agora eu fiquei sabendo também que tem o grupo que vai se apresentar no Carnaval, nossa, aqui lá na NOB, que são os Brocos. E fiquei muito feliz com a volta dos pagodeiros Somos Nós. Então, eu parabenizo eles. Infelizmente, desta vez, eu não vou poder estar junto com vocês, como o Broco também, da X15. Mas aqui na Vila Piloto, no sábado, nós vamos estar apresentando aqui na Rua 12, saindo aqui da minha casa, em parceria com a conveniência do Anderson. Nós vamos fazer esse Carnaval mecânico. Mas antes disso, a escola, a bateria, a bateria toda, não toda, né? Que vocês sabem que uns 10 componentes, a 15, vocês sabem que faz um barulho extremo. Então, nós vamos estar aqui, fazendo esse Carnaval para a nossa comunidade. Porque sempre eu falo, nossa vila, ela é muito longe. Nós precisamos das coisas acontecerem aqui também. Por isso que esse trabalho comunitário a gente faz, que é sobre as crianças, que é final do ano, que é o Carnaval na Vila, que é nosso Natal também na Vila, porque nós somos muito distantes do centro. E a nossa comunidade, ela pede isso. Nossa comunidade é uma comunidade carente, mas com muito amor, com muita vontade de fazer as ações aqui também. Falando sobre o Carnaval, este ano, nós não vamos, mas em 2024, eu acredito que vai dar certo. É de lá de cima, sim, que está vindo esse bate-papo. E nós vamos trabalhar a partir de março, aqui na Vila, junto com o Crass. Então, eles vão estar oferecendo para a gente, Aninha, esse projeto. Porque a escola de samba X15, ela não visa só o desfile lá na praça, na avenida, não. Nós temos, gente, séries, muitas coisas para acontecer durante o ano. E isso requer também apoio dos nossos governantes, privados também, as pessoas, né? As nossas fábricas, as nossas indústrias que nós temos aqui em Três Lagos, nós precisamos deles também. E não é por falta de ir atrás, de correr, de mandar ofício. Por isso que esse ano eu estou retornando como presidente da escola X15, porque ela não vai morrer, ela vai continuar em 2024, 2024, se Deus quiser, perdoe. Nós vamos estar na avenida, sim. Porque vocês, na verdade, veem o carnaval como uma cultura e um projeto social para ser trabalhado aqui com a comunidade, né? Com certeza. É isso que eu sempre vi, a minha frente. Tanto que, né, foram 34 anos dentro de uma escola e onde a gente podia colocar o dedinho, fazer um trabalho desse tipo, a gente fazia. Só que quando surgiu essa oportunidade de fazer em Três Lagos, que foi em 2007, quando o Tó recebeu o convite da prefeita da época, gente, eu não vi a hora que ele me chamou, porque foram quatro anos trabalhando para acadêmicos e depois o sonho, quando eu falei para ele, o sonho meu é colocar a minha, a meu bairro, a minha comunidade na avenida. Ele falou assim, então vamos lá, Nuzi, a gente te ajuda. Então, gente, são 10 anos de X15. E isso eu quero deixar, assim, esse legado para a nossa comunidade, essa escola de samba. E quem quiser vir participar do carnaval na vila, pode, professora? Pode sim, vai ser aberto, vai ser aqui na conveniência do Anderson, aqui na Rua 12. A partir das 7h30, nós vamos estar aqui já organizando para entrar, fazer um pequeno desfile, só com a bateria e algumas fantasias que eu acho que, acho não, tenho certeza que alguns dos componentes, algumas pessoas da vila vão vestir, não vai estar, não é um samba em renda, não vai significar que é a volta da X15, é o estar da X15, é não, assim, fim, nós vamos retornar em 2014. É, até então, neste sábado, a X15 vai ter uma apresentação lá na Vila Pilota, é o Carnaval, lembrando que na área central da cidade vai ter os bailes populares promovidos pela prefeitura ali na esplanada da NOB. 7 horas e 14 minutos, 7h14, eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz, ele diz, bom dia, cultura, bom dia, os ouvintes, os preços altos para nós, consumidores, sempre foram altos e o poder de compra cada vez mais difícil e o povo, como está com a corda no pescoço, o ditado popular, roer a corda e roer o osso, né, vida que segue e vamos nos divertir e pular o Carnaval. Obrigada, Ricardo Luiz, pela audiência. Eu quero agradecer também a vereadora Sayuri Baez, ela diz, Ana, temos um problema sério em relação à saída das creches, tenho recebido muitos pedidos de ajuda de mães desesperadas, a creche entrega as crianças às 17h10, muitos trabalham até às 17h05 e saem voando, correndo risco para chegar a tempo. Meu Deus, complicado, viu? Pois é, vereadora, a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Educação para a gente saber sobre esse assunto, né, porque realmente é complicado, né, os pais geralmente trabalham até às 17h, horário que fecha e o comércio, enfim, e aí eles têm que pegar os filhos até às 17h10, fica complicado, né, a gente vai procurar saber certinho sobre esse assunto para ver o que pode ser feito. 7h15, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta para falar sobre o mercado imobiliário em Três Lagoas. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte e Frios, Panorama Materiais de Construção. É o grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum, zum, zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias Agora às 7 horas e 18 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Já conhece a AVT Energy. A AVT Energy é uma importadora, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos e é a que mais cresce no Brasil. Trabalha com a Solis, GCL e também a Romiles. São marcas que são líderes no mercado de energia solar. Solicite equipamentos de qualidade e também a pronta entrega aqui em Três Lagoas e região. É só pedir pelo seu integrador de produtos AVT Energy. Você pode acessar o site www.avtenergie.com.br ou ainda falar com um dos vendedores através do telefone dezenove nove 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 oito três nove meia cinco cinco quatro. A matriz fica em Americana, São Paulo, na Avenida De Cílio, dois mil cento e dez, no Jardim São José. E o centro de distribuição é aqui em Três Lagoas, na rua José Escarance, oitocentos e oitenta e oito, no Distrito Industrial 2. Ana? Sete horas e vinte minutos agora, sete e vinte. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Ele diz, bom dia, atrasado hoje, né? Uma ótima quinta-feira para todos nós. Quanto aos preços, só Deus para ter piedade de nós. Eu gosto do churrasco, né? Uma fraldinha está custando aí cento e quarenta reais. Um absurdo aquilo, hein? Eita nós, hein? Está complicado, hein, Tenente Cândido? A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, o meu carnaval vai ser samba com a vassoura, rodo, bateria com as panelas, balde, ritmo, escova de roupa, juntamente com a barra de sabão. Acho que o meu vai ser muito diferente não, viu, Selma? Acho que vai ser muito diferente não. Obrigada, querida. Fique à vontade, gente. Pode interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Mas agora a gente fala sobre o mercado imobiliário. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Pedro Provesano, ele que é da imobiliária Provesano, é o nosso entrevistado do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e da importância, né, de se ter um corretor de imóveis, um profissional correto para fazer aí as negociações. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores dessa casa. É um prazer estar aqui com você. E a gente vai falar um pouquinho aí dessa máquina, né, que faz parte também do mercado financeiro em geral, né, do mercado imobiliário. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, sem dúvida, é imprescindível ter a presença, tá, desse profissional ímpar, tá, do mercado, que é o corretor de imóveis, na hora de você fazer a transação imobiliária. Seja ela na compra, na venda, na alocação. Por que ter a presença desse profissional? Até porque esse profissional, ele hoje é capacitado, né, ele tem toda uma postura, ele é um profissional treinado, estudado e que hoje, tá, gente, é amparado aí por dois conselhos, por dois órgãos. Hoje, nós temos o nosso órgão aqui estadual e nós temos um conselho federal, que é o COFES. Nosso conselho aqui do Mato Grosso do Sul, que é o CRES, tá, MS, dirigido hoje pelo presidente nosso, que é o Eli Rodrigues, e também pelo conselho federal, que é dirigido hoje, né, pelo João Teodoro. Esses dois conselhos, eles conseguem regular essa atuação do corretor de imóveis, como trabalhar, como funcionar e como prestar essa prestação de serviço ao cliente. Então, na hora de você negociar, é muito importante você passar por esse profissional. Porque quando você faz um negócio particular, aquele negócio que eu vou fazer sozinho, vou economizar, vou evitar de pagar comissão, pagar o que, na verdade, nós chamamos de honorários, então, você, às vezes, pode correr um risco. Às vezes, um vendedor que tá se passando por um vendedor e não é um vendedor, às vezes, tá passando por um comprador que, às vezes, não é o comprador. A especulação do imóvel vai girar, de repente, a pessoa vai passar por uma situação que vai passar uma informação que não é verdadeira. Pois é, a gente já viu casos, inclusive, de pessoas que perderam dinheiro comprando imóvel, pagou, não recebeu o imóvel até hoje, teve prejuízo. Exatamente. Porque comprou de uma pessoa que não era corretor. Pessoas que, ah, eu vendo, eu tenho uma casa, faz rolos, rolistas, que a gente chama, as pessoas ficam no prejuízo, né? É muito fácil de golpe, né? Então, assim, qual é a função do corretor em si? É veriguar todas as informações para fazer o melhor negócio acontecer com toda a capacidade e veracidade que representa aquela situação. Então, o corretor tem que ter a obrigação de checar a documentação. Primeira coisa, o corretor não vende um imóvel sem ver documentação. Eu sempre brinco que faz parte do nosso cotidiano, né? essa situação de você averiguar a documentação. Na verdade, o profissional corretor de imóveis é um profissional bem completo. Ele costuma ser psicólogo, costuma ser um meio de advogado, né? A gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, atua no mercado financeiro, justamente para evitar, né? Que você faça uma transação que depois não vai ter efeito. Uma coisa, por exemplo, que o corretor pode sofrer é uma penalidade criminal, tá? Então, um corretor que está vendendo um imóvel e ele esconde uma informação, um vício oculto do imóvel, um problema que existe no bairro, na região. Então, o corretor, ele está capacitado para informar a esse, seja negociante, comprador ou vendedor ou locador, enfim, o que está acontecendo no imóvel e naquela região. É um profissional muito completo. Pois é, e é importante também, a gente sempre fala isso, dos imóveis estarem pelas imobiliárias, as imobiliárias estarem responsáveis por esses imóveis, né? Porque a gente já viu tanta gente que fala, ah, não, eu mesmo vou alugar, depois fica com prejuízo. o entilo não sai, deixa o imóvel todo deteriorado e aí é complicado, né? Veja bem, uma coisa que a gente precisa aprender e entender, o corretor de imóveis, tá? A imobiliária que você contrata, ela, na verdade, ela é sua parceira. A função da imobiliária e do corretor de imóveis hoje, o mercado está se adaptando a isso, está mudando a mente das pessoas para entender isso. Nós somos parceiros seus. Nós não queremos ganhar dinheiro acima do valor, nós queremos ganhar o que é justo, o que é honesto, o que está dentro do combinado, mas a imobiliária, ela vai trabalhar em parceria com esse vendedor, com esse comprador e com esse locador, principalmente nos negócios relacionados à alocação. Porque, por exemplo, quando você aluga particular, você passa por todas as chateações que acontecem no imóvel, você pode passar por situações que você acaba confiando e não acontece, né? Um combinado, depredação do imóvel, problemas com alocação de recebimento de valores. Então, a imobiliária vai trabalhar o quê? Na intermediação de ajudar, de concelhar, de fazer um aconselhamento entre as duas partes. A grande verdade é que o corretor de imóveis é um intermediador para que não haja problemas ou, pelo menos, minimizar todos os problemas que podem acontecer. Na verdade, a gente antecede. Então, por isso que é importante o corretor na negociação, porque ele vai averiguar a primeira coisa que eu estou dizendo, checar a documentação. Depois, ele vai averiguar a situação de como está o imóvel, como vai ser feita essa entrega, como vai ser feita essa vistoria. Então, o cliente, ele vai participando da negociação mais robusto, mais tranquilo, porque ele já vai evitando problemas. É como se fosse, a gente vê aí o profissional hoje, trabalham hoje com aquela questão dos carros, quando você compra e troca. Como chama aquele profissional dessas autoescolas que eles fazem, despachantes? Já viu o despachante? Você não precisa ir lá na fila do Detran, você não precisa pegar a documentação, ficar lá esperando. Você entrega na mão do despachante, ele se torna o seu conselheiro ali naquela situação, o seu consultor. A mesma coisa é o corretor de imóveis. Muitas vezes, as pessoas não têm condições de ir na prefeitura, cartório, demorado, tempo, fila, burocrático. E hoje, graças a Deus, a gente tem visto aí o mercado estar se adequando à digitalização. A gente consegue hoje fazer muitas coisas através do digital, mas essa função do corretor de estar negociando frente às empresas, seja ela privada ou pública, ainda é imprescindível. Você falou até da questão do imóvel em bairros, outro dia até conversando com uma senhora, falando dessa questão dos alagamentos nas ruas, ela veio de Aracatuba, comprou o imóvel e a gente sabe que a pessoa que quando quer vender seu imóvel, ela fala que é a melhor coisa. Não foi por imobiliária que ela comprou esse imóvel e alaga toda a casa dela, a casa de água e tem isso. Então, quando você está em uma imobiliária, a imobiliária vai explicar se ele tem problema, tem tudo isso. Ela precisa de pontuar essa situação, até porque é passível de responder civil e criminalmente esse corretor de imóveis ou essa empresa imobiliária. Agora, a empresa imobiliária tem um pouco mais de robustez no sentido de a gente oferecer um pouco mais de estrutura, uma equipe ali pronta para atender. não sei se eu posso fazer um comercial aqui da nossa empresa, a Provenzano Imóveis está no mercado mais de 10 anos trabalhando com locação, venda, compra e vai ser sempre um prazer receber nossos clientes e amigos. Então, a gente, na hora de oferecer o serviço, ah, mas eu estou pagando honorários, estou pagando comissão, muito caro. Não, não é caro. Presta atenção no que você está pagando. Agora mesmo, eu ouvi você falar sobre o açougue, paga pelo serviço e realmente você está pagando ali pelo serviço, mas está sendo bem executado. Então, procure escolher legal esse profissional e outra coisa, gente, sempre, nós estamos com a campanha, tá, do Cresce, eu sou delegado também do Cresce, nós estamos com a campanha a nível estadual, gente, procure corretor de imóveis com Cresce, tá, o Cresce é aquela carteirinha que vai dar habilidade ali com a numeração para esse profissional exercer o seu trabalho, tá, a gente não pode sair comprando também com pessoas que se intitulam como corretor de imóveis. Eu sempre digo uma coisa, quando você quer fazer alguma ação que é passível de, né, ir para um fórum, uma justiça, você procura quem? Um advogado. Você não procura uma pessoa que entende de lei, você procura um advogado, ele tem que entender, ele tem que ter OAB, você quer ir no médico, você não vai procurar uma pessoa que não tem CRM. então a mesma coisa é o corretor de imóveis. Por que você quer, né, às vezes, evitar uma comissão, quer meio que tentar burlar um pouco o sistema e pega um corretor que não tem, não tem uma, é, uma carteirinha que a gente chama até um nome bem antigo, né, e o sugestivo picareta, por que, né, pegar esse camarada, por que passar pelo vizinho, não, vou deixar com o tio minha casa, eu vou embora, vou deixar com o tio, com o irmão, com a vizinha, às vezes você vai acabar comprometendo o trabalho dessa pessoa, aumentando o trabalho dela, que ela já é atarefada, e a empresa imobiliária está te esperando ali para isso, para ser o seu parceiro. É o que a gente falou da questão do aluguel, por exemplo, né, quantas pessoas às vezes têm prejuízo, deixa o seu imóvel aluga por conta própria, a pessoa sai, deixa o imóvel em péssimas condições, a gente vê muito isso, né, Pedro? Muito, bastante. E aí é o seguinte, eu costumo até brincar um pouquinho, tá, gente, quem trabalha com locação, a gente brinca assim, a gente trabalha com loucação, que realmente é uma loucura, né, Na verdade, a locação hoje, qual que é o maior desafio? É intermediar, tá, o relacionamento das duas partes, porque a gente às vezes tem que se passar, né, a situação toda, no macro, fazer a pessoa entender que não é só daquela forma que ela pensa que é correto, aonde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente tem que acabar intermediando assuntos pessoais relacionados ao imóvel. Às vezes a pessoa deixa o imóvel com locação e conta, gente, é o seguinte, quem mexe com locação é muito bom o investimento, mas você tem que ter certeza na sua cabeça de uma situação, pode correr risco da pessoa não poder pagar aquele mês. E às vezes o proprietário conta com o dinheiro, aí ele fica bravo, ele não aceita, e às vezes a pessoa não tem condições de pagar. E aí, aonde entra a parte da imobiliária? Tentar negociar, receber dessa situação, lógico, amigavelmente, dentro da lei, dentro da procedência, tem que ser feito. Então, assim, a imobiliária, na verdade, é como eu estou dizendo, ela vai ser uma parceira na intermediação dos assuntos. Ah, choveu, estragou, molhou tudo a minha casa. Qual de quem que é a culpa? A culpa é do locador, do locatário? A gente vai intermediar. Não, o problema estrutural é do locador. Não, o problema houve porque não houve uma manutenção na calha. Então, é do inquilino. Está no contrato? Está no contrato? Exatamente. Então, é essa intermediação que nós vamos fazer para que tudo aconteça amigavelmente. Agora, tem uma situação. Eu costumo dizer o seguinte, você evita, pelo menos, 50% de problema na contratação. Então, você, corretor, colega corretor, colega imobiliária parceira, cuidado na hora da contratação, principalmente para locação. A gente não pode sair locando para qualquer um. Essa, infelizmente, é a situação. Você precisa analisar esse cliente, você precisa tomar respeito com esse locador que está te contratando porque, na verdade, você passa a ser até naquela situação como um contratante. Então, a gente precisa ver tudo isso. Para quê? Para evitar um problema judicial lá na frente. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que fazer todas as tentativas possíveis e impossíveis amigáveis. É onde entra um pouco da psicologia, de chamar, de conversar, tomar um café, entender, ver o que a pessoa está passando, relacionar esse problema e repassar a outra parte para poder conscientizar ela. E aí não deu certo. Acabou a situação que realmente explodiu e nós não conseguimos intermediar. Aí é uma via judicial. E a imobiliária participa disso? Lógico que a imobiliária participa disso. A imobiliária vai poder participar te representando no fórum, você é locador. Então, assim, hoje, o melhor meio para você fazer a negociação do seu imóvel, para você estar relacionado aos seus benefícios, aos seus investimentos, é para ter um corretor parceiro, uma imobiliária parceira. Seja para alugar ou para venda também, que é uma burocracia. Você é imprescindível. Exatamente. E como que está o mercado imobiliário para esse ano? Pedro, qual é a avaliação que vocês fazem? Como que está o setor de vendas, locação? Está parado? Está bom? É uma boa pergunta. É uma especulação. Nós estamos no meio favorável à pergunta disso. Nós iniciamos agora, estamos passando o dia 15 de fevereiro. Gente, é o seguinte, nós temos aí uma elevação de vendas muito boa, desde 2020. O mercado tem reagido muito bacana, muito bem. Inclusive, é uma situação que a gente ficou assim, uma vez até deu uma entrevista aqui de queixo caído. A gente não imaginou aonde íamos chegar com a pandemia. A explosão da pandemia trouxe uma reviravolta no mercado imobiliário muito louca. Então, assim, houve vendas absurdamente, valores de VGV, tanto do mercado alto, médio, popular. Então, a pandemia forçou as pessoas a saírem das suas casas, mudarem, conquistarem outros lares. O home office ficou muito marcante, então as pessoas precisaram mudar o espaço delas e isso fez com que esse mercado girasse mais. Bom, 2020, 2021, 2022, mercados bons, 2023 não será diferente. A única coisa que eu gostaria de dizer, o que a gente percebe, é que não vai mais haver elevação de preços. a gente percebe que não vai haver elevação de preços dos imóveis, mas elevação, vai ser considerável essa linha aí, de venda, o mercado vai girar, o mercado tem acontecido boas vendas, principalmente hoje no médio e alto padrão, incluindo também o popular, a gente está aí com o mercado Minha Casa, qual que é agora? Minha Casa Minha Vida que vai retomar, né? Retomou esse nome, Minha Casa Minha Vida, tinha sido mudado para Casa Verde Amarela no governo do Bolsonaro e agora volta ao mesmo nome do princípio, do governo Lula. Bom, nós estamos em transição de governo, isso é uma situação que dificulta um pouco o mercado, o mercado 2023, nós estamos assim, vendo que ainda está, desculpa, nessa transição, tendo essa dificuldade de retomada, são ativos, ativos políticos que ainda estão interferindo nisso, esse é um ponto. Um segundo ponto que ainda dificulta um pouquinho é a taxa Selic, tá? Gente, taxa Selic é imprescindível para o mercado imobiliário, ela anda, o mercado imobiliário caminha junto com ela, tá? O que a taxa Selic faz? Hoje, que está em torno de quase 14%, 13%, 13,75%, está muito alto, nós chegamos a 2% na época, em 2021, no auge da pandemia, a gente tinha que até fazer uma camisa, esses dias eu ouvi alguém falando isso, eu achei muito importante, eu vivi a taxa Selic a 2%, nunca houve isso, a menor taxa de todos os tempos, e agora a taxa Selic também é um ativo que infelizmente ainda está forçando as pessoas não financiarem, porque os juros estão elevados, conforme ela está aumentando, ela vai dificultar essa questão aí do financiamento. Tem perspectiva de ficar menor essa taxa? Tem, nós temos uma perspectiva de chegar a 12,25% até o final de dezembro, se isso acontecer, já reduz bacana na hora de você fazer o financiamento. Então, esses dois agravames aí que ainda dificultam, mas, por exemplo, aquele portal Zap Imóveis, vocês devem já ter acessado, fez uma, fez uma, eu vou citar eles aqui porque eu acompanho muito eles, e eles fizeram uma pesquisa em setembro do ano passado, perguntando, né, para, qual era a vontade de você mudar de casa ou comprar um imóvel? E o que você achava da casa? 95% da pesquisa apontou que a casa, que o imóvel ainda é o maior bem da população brasileira, ainda é o maior bem daquela família que está se formando e com certeza, né, todo mundo precisa do seu lar, precisa da sua casa. E de cada três, um, a cada seis meses vai ter que mudar, ou melhor, perdão, de cada um, de três, eles vão mudar, tá, dentro de seis meses. Ou seja, é um mercado muito promissor ainda, tá, nós temos um déficit habitacional muito grande ainda no país, então a gente tem essa tendência de crescer. Eu não vejo outra forma para o país no sentido de negatividade e de que não vai crescer, vai crescer muito, tá, é lógico que dentro dessa situação é um pouco menor em relação aos financiamentos. E aí tem mais um passivo que é o seguinte, hoje, tá, desde 2020 também, a gente tem percebido um aumento muito corrente de saques da poupança. As pessoas que tinham dinheiro na poupança estão sacando dinheiro e estão comprando imóveis, tá, ou seja, imóveis à vista. Por quê? Porque o ativo fixo ele é mais fácil de você não perder dinheiro. Com todo esse cenário político pode ser que, infelizmente, o seu dinheiro não ganhe valor na poupança. Então, é a hora que as pessoas pensam eu vou sacar e vou fazer um outro tipo de investimento. E, com certeza, o imóvel, seja ele terreno, casa, né, ele sempre foi, sempre será um dos ativos com mais capacidade de rentabilidade e de saída na hora de você fazer a negociação. Com certeza. Pedro, a gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigado. A gente poderia ficar aqui o tempo inteiro, né, falando do mercado imobiliário, que a gente vê que você entende bastante aí do assunto. É importante a gente sempre falar, alertar a população. A gente sabe que aqui em Três Lagos também existe um déficit habitacional muito grande. Bastante. E é uma cidade que está em expansão, tem a previsão aí de novas indústrias, inclusive a retomada da UFN3. Isso tudo deve impactar muito no mercado imobiliário, né, Pedro? Você viu que eu só falei só do mercado nacional. A nível regional, Três Lagos, eu digo que aqui é a terra das oportunidades. Três Lagos tem muitas oportunidades, o déficit é muito ainda e nós temos como crescer porque tem bastantes investidores na cidade, tem muitos empreendedores e a gente sabe que a cidade vai dar uma alavancada muito legal esse ano também. Obrigada, Pedro. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. A gente conversou com o Pedro Provesano, ele que é da imobiliária Provesano, falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário em Três Lagos. Agora são 7 horas e 39 minutos, 7 e 39, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Já já tem o Albert Silva trazendo detalhes aí da operação da Polícia Rodoviária Federal, vamos falar ainda sobre saúde, hoje é o dia do repórter também, a gente tem uma reportagem sobre o assunto, já já. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas. É o Grupo RCN, Yeah, yeah, yeah. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vídeo Box, para quem leva a qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias 7 horas e 43 minutos, 7h43, a Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Carnaval. O Albert Silva tem as informações para a gente. Oi, Albert, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui na BR, aqui em Três Lagoas, muito movimentado aqui no nosso município, mas, pois é, a Polícia Rodoviária Federal vai iniciar amanhã essa operação, Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais do Estado, aqui do nosso Mato Grosso do Sul e segue, ô Ana, essa operação aí até na quarta-feira, viu? A gente, nesse momento, a gente acompanha aqui o movimento aqui nas nossas rodovias e dentre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas, o não uso do dispositivo de segurança, que é o cinto de segurança, o transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca coibir as infrações mais comuns, potencialmente perigosas para a segurança do trânsito, viu? No Mato Grosso do Sul são 500 policiais rodoviários federais distribuídos em nove delegacias e vinte e três unidades operacionais da PRF vão reforçar a fiscalização nos quatro mil e setenta e oito quilômetros de rodovias federais divididas no total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade de acidentabilidade têm mais incidência, viu? Agora vamos correr aqui para uns números aqui só para a gente ter uma ideia, Ana, porque em dois mil e vinte e dois durante a operação o carnaval foram registrados vinte e um acidentes sendo oito considerados graves, viu? Ao todo vinte e uma pessoas ficaram feridas e três mortes foram registradas, né? Foram registrados três mil cento e dezessete autos de inflações gerais de alcoolemia. A Polícia Rodoviária Federal realizou cinco mil setecentos e cinquenta e dois testes com bafômetro e tilômetro nas rodovias federais aqui do nosso estado, né? Cento e quinze motoristas foram flagrados autorizações com etilômetro e vinte condutores foram presos, viu? Agora, Ana, o balanço, né, dessa operação aí para esse ano de dois mil e vinte e três vai sair na quarta-feira, aí na quinta-feira a gente já vai ter aí todos esses números sobre o que aconteceu nessa operação carnaval da Polícia Rodoviária Federal aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Albert, pela tua participação, sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Gente, o transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento que muda a forma como a pessoa vem e interage com o mundo e com outras pessoas. As dificuldades em comunicação e interação social resultam em desafios de socialização e de conexão com o mundo à sua volta. O transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento que muda a forma como a pessoa vê e interage com o mundo e com as outras pessoas. As dificuldades em comunicação e interação social resultam em desafios de socialização e de conexão com o mundo à sua volta. O jovem Henrique Pereira de 18 anos é uma dessas pessoas. O seu autismo é de nível 3, considerado severo. Ele é um jovem extremamente carinhoso, cuidadoso e também muito agitado, como contam os familiares. Mas um item no seu dia a dia que pode fazer toda a diferença no tratamento é uma piscina. A dona de casa, Aldeneide Pereira, que é mãe do Henrique, conta que quando quer deixar o filho menos agitado, basta abrir uma torneira e com a mangueira deixar água correndo por horas. Henrique gosta de brincar com a água no fundo de casa. A intenção de dona Aldeneide é comprar uma piscina, mas a família não possui condições financeiras. Por isso, ela iniciou uma vaquinha entre amigos para conseguir a piscina. O banho de piscina é uma coisa que ele relaxa muito ele. Ele fica muito tranquilo. Eu já tinha pensado nisso muito. Eu sempre vejo que ele gosta, né, de água, porque quando ele era mais pequeno ele tinha piscina. Ele tem piscina de 5 mil litros, já coloquei tudo, você pode imaginar a bacia d'água e tudo. Só que ele agora está grandão, ele não consegue entrar com o corpo todo dentro. porque o movimento da piscina, o que ele gosta? Não de colocar a cabeça, ele gosta de ficar em movimento com os braços e o corpo de pé. Ela e o marido até pensaram em vender o carro para custear o valor da piscina. Mas aí, não teria como levar o Henrique para a escola e em outros locais que ele precisa para realizar o tratamento do transtorno do espectro autista. Então, a psicóloga de Henrique sugeriu uma vaquinha, como explica a mãe dele. A ideia partiu da analista dele, da Edneia, que ele faz o ABBA. Ela falou assim, Neide, você já pensou em ter uma piscina na sua casa? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, Edneia, é fora de cogitação, eu não tenho condição de colocar uma piscina na minha casa. Ela falou assim, não, mas você já pensou em fazer uma vaquinha? Eu falei, ah, não, vaquinha não, o pessoal vai começar, eu não queria expor o Henrique, né? Aí ela falou assim, não, mas vamos fazer uma vaquinha, a gente ajuda cada um pouquinho. Eu falei assim, aí eu vim pra casa, fiquei pensando, pensando, olhando pra ele, falei assim, já que é isso que você precisa, então eu vou fazer essa vaquinha. O nível 3 é considerado um dos mais graves do transtorno do espectro autista. As pessoas com este nível precisam de mais ajuda e também são mais dependentes, possuem déficit de comunicação e também de interação social. Nadir Vilalva é presidente da associação Fazendo a Diferença Autismo, que reúne dezenas de famílias em Três Lagoas. Ela explica a importância de oferecer esse tipo de suporte para as crianças que enfrentam o espectro. No caso, por exemplo, do Henrique, que é um rapaz, já ele tem a idade do meu filho de 18 anos e ele, além de lindo, ele é um autista nível 3, que é o antigo que a gente chamava de severo. E realmente ele não para um instante. Por exemplo, se ele estivesse aqui, ele tem que estar com a mão segura o tempo inteiro, ele não para o tempo inteiro, ele não tem nada que acalme ele, entendeu? Então, assim, o que é que acalma ele? A água. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, põe numa natação, mas não é meia hora, não é uma hora que vai fazer. Às vezes, ele fica o dia inteiro, ele não sai nem para comer, porque ele fica com medo de tirarem ele da piscina. Então, porque aquilo acalma realmente, assim, você esquece que ele está ali, sabe? traz um equilíbrio para ele. É tipo, sabe quando a criança faz os flaps? Aí, assim, a gente não pode impedir os flaps, porque aquilo é uma forma dele se estabilizar. E para o Henrique, a água é uma forma dele se estabilizar. Mas, como ajudar? A Aldeneide explica que qualquer ajuda é bem-vinda. A campanha está pelo WhatsApp, está pelo Facebook, está pelo Instagram, e pelo Pix também. O meu Pix é 314-428-06826. Aí, a pessoa pode doar qualquer quantia. Toda ajuda é bem-vinda. 7 horas e 50 minutos, 7 horas e 50 minutos, quem puder ajudar, né, gente, colaborar, entre em contato aí com a família ou com o pessoal da associação. 7 horas e 50. Eu quero agradecer a audiência do Ailton também, já mandou recadinho para a gente. O Abelzinho do fórum, né, Abel? Muito obrigada pela participação. Está caminhando lá, né, ele diz, olha, foi feita a poda, a roçada do mato em torno da pista do quartel, né, da terceira companhia de artilharia antiaérea, né, obrigada, viu, Abel, pela audiência. Aqui pelo Facebook do JP News também, eu quero agradecer o Domingos Andrade, a Regina Maria, Flores Valdo Quirino pela participação, a Margarete Lopes também na audiência, dizendo, olha, todo cuidado, né, para quem vai sair em viagens. Nas BR de Mato Grosso do Sul tem várias carretas, né, e com asfalto em péssimas condições para trafegar. Obrigada, viu, Margarete. Agora são 7h51. Gente, você sabia que hoje é o dia nacional do repórter? A data 16 de setembro é uma homenagem aos profissionais encarregados de apurar fatos, cobrir notícias e investigar acontecimentos, seja para a televisão, para o rádio, para a internet e também para o jornal impresso. E nós preparamos uma reportagem especial para mostrar os bastidores e histórias marcantes dos nossos repórteres. Pauta, sonora, passagem, entrevistado. Acredite se quiser, mas esses são termos usados diariamente na vida de um repórter. Essa função no jornalismo tem a responsabilidade de fazer a cobertura de notícias com investigação dos fatos, entrevistas e produção de um texto explicativo e direto para a sociedade, mesmo você sendo um telespectador, ouvinte, internauta ou leitor do jornal impresso. E o dia 16 de fevereiro é uma data em que se comemora o dia do repórter. Isabelle Mello é jornalista da CBN de Campo Grande e aponta os maiores desafios da profissão. Eu acredito que os principais desafios são vários, na verdade, mas ultimamente o primeiro acho que é conquistar o respeito das pessoas e fazer com que elas sintam a vontade em falar com o repórter, porque nos últimos tempos às vezes a nossa profissão tem sido um pouco banalizada, tem sofrido diversas violências, então acho que essa é uma das grandes dificuldades nossas agora. Além disso, se manter atualizado, saber mexer com vários meios, porque hoje um jornalista de TV não faz só TV, ele faz, por exemplo, o digital, um jornalista de rádio não faz mais só rádio, ele também vai para o digital, às vezes mexe por impresso, então saber ser multiplataforma é muito importante. E os desafios de sempre, saber um pouquinho de tudo para conseguir lidar com as pautas, ter atenção, o foco, mas também prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, então acho que esses são os principais desafios. Escutar e contar histórias faz parte da vida do repórter e são tantas que às vezes a cabeça fica até confusa, mas é verdade quando falam que sempre há aquelas que marcam a carreira, mesmo sendo pelo lado positivo ou negativo. O Israel Espíndola é jornalista, trabalha como repórter de rua e também apresenta o programa TVC Agora. Ele se lembra da cobertura de um caso que envolve a morte de uma criança. Sempre tem uma pauta que te marca. Eu lembro de um caso que aconteceu em 2010 com a morte de um menino de seis anos. Aconteceu de eu chegar no momento exato que esse menino tinha falecido e depois de anos e anos essa história ainda continuou marcando a minha vida e os desfechos que aconteceu da história desse menino ainda marcam a minha trajetória como repórter. E coisas boas é quando a gente consegue uma cadeira de roda, uma vaga no hospital ou até mesmo um acesso ao transplante para as pessoas que precisam. Porque o repórter, a mídia é a voz do povo. Então, quando a gente vai contar a história de uma pessoa que precisa de uma vaga do hospital, que precisa de um transplante, que precisa de uma ajuda, a gente leva a toda a sociedade mostrar, ali está precisando. e a gente vê quando a população se comove e acaba ajudando essas pessoas. Então, eu acho que eu falasse puxa vida, eu acho que o meu papel como repórter foi feito de uma boa forma. Até o século XIX, a maioria dos conteúdos publicados pelos grandes jornais brasileiros eram de caráter opinativo. A profissão de repórter começou a ganhar destaque a partir do século XX, quando os periódicos começaram a abrir espaço para grandes reportagens que precisavam de apuração e investigação dos fatos. E sabe o que vem junto com as produções e entrevistas? Muito perrengue. Um jornalista sem perrengue é um jornalista sem história. Essas dificuldades estão no dia a dia e tem que ter muito jogo de cintura para conseguir contorná-las. E os perrengues são de todos os tipos. Podem ser engraçados, como conta a Isabelle. Já passei diversos perrengues. O mais recente para falar foi nas eleições. Como a gente tinha vários candidatos para cobrir no primeiro turno e a nossa equipe é um pouco reduzida, a gente teve que adaptar algumas coisas. Então, eu fiquei responsável por um colégio que passariam várias pessoas por lá, entre eles André Putinelli e Simone Tebit. E na hora que o André Putinelli chegou, foi uma baita correria e eu acabei ficando na frente de um câmera sem querer e levei um baita puxão de orelha na frente de todo mundo. E a hora que a Simone Tebit chegou, eu acabei me enroscando num corredor que tinha para passar e quando eu tentei colocar o celular para gravar, eu não conseguia. Eu sou baixinha, então eu não tinha como ficar em pé, eu não conseguia gravar. E o que eu fiz? Eu vi que tinha um homem de perna aberta, eu passei por debaixo das pernas dele e consegui gravar o vídeo da Simone Tebit, que inclusive está nas redes sociais da Rádio CBN. Então, esses perrengues são diários, principalmente quando tem o famoso quebra-queixo, que é a entrevista com todos os repórteres juntos no mesmo lugar. Então, é um quebra-quebra para ver quem consegue a melhor imagem, o melhor áudio. isso sempre é um baita perrengue. Mas também existem aqueles perrengues que dão medo e deixam o repórter muitas vezes sem saída, como explica Israel. Os mais diversos, desde cobrir, principalmente na editoria de polícia, que você está no meio de uma confusão armada, até mesmo de homicídio, enfim, esses perrengues é normal na vida do repórter. E aí você olha para um lado a policial que estão armados e a sua única arma é uma caneta e um microfone. Então, esses perrengues acontecem desde intempéries também do tempo, chuva, é sol, até mesmo ficar com medo de alguma pauta. Já fui em pauta já que teve tiroteio. Aí você fala assim, como é que você vai se comportar? O cidadão Israel ou o repórter Israel? E a gente está ali naquele momento para levar a informação. então você acaba sendo um suporte de apoio também para o seu cinegrafista que fala, não, vamos lá, segura, calma, vai dar do certo. Mas o perrengue é normal no cotidiano do repórter. Mas e para aqueles que estão começando no jornalismo, os famosos focas? Qual é o conselho? Alex Santos, jornalista do Grupo RCN de Paranaíba, explica que é essencial ter cuidado ao transmitir a informação. Realmente, tenham bastante cuidado com a informação, porque mais do que transformar fatos em notícias, nós somos responsáveis por marcar os acontecimentos, a história do nosso bairro, da nossa escola, da nossa cidade, do nosso país, sejam com notícias boas ou ruins. Mas seja reconhecido pela responsabilidade e com o tratamento da informação. Esse é o meu recado para quem está começando agora. Para todos, né, Alex? É assim que deve ser o repórter, o profissional que leva a informação séria, né? Falei que dá para escrever um livro, viu, Totó? 22 anos só fazendo reportagem aqui na cidade, dá para eu escrever um livro? Tem tantas histórias, Antônio Luiz, vou te falar uma coisa, viu? Todo repórter coleciona coisas inusitadas que o leitor, o ouvinte, o telespectador não fica sabendo. Isso são histórias de bastidores. Olha, eu vou escrever um livro ainda contando meus bastidores, viu? Eu vou te contar, cada uma, viu, Antônio Luiz? 7 horas e 59 minutos, 7h59, vamos agora para a CBN em Campo Grande com a Isabelle Duarte que tem informações para a gente direto da capital. Bom dia, Isa. O governo do estado de Mato Grosso do Sul está alertando produtores rurais e a população sobre a gripe aviária. Na América do Sul, países e vizinhos já notificaram a ocorrência da doença, o que preocupou o país e o governo estadual que estão intensificando as medidas de prevenção. Para Mato Grosso do Sul, foi definida uma campanha preventiva de conscientização e esclarecimento sobre a influência aviária e quais cuidados devem ser tomados. Além disso, será reforçada a fiscalização sanitária na região da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Para entendermos um pouquinho mais sobre essa doença, vamos fazer um panorama nacional. Apesar dos países vizinhos do Brasil notificarem casos da gripe, o nosso país nunca registrou nenhum caso da doença. A influência aviária é viral e atinge aves domésticas e silvestres com alto nível de contágio. Apesar de casos registrados em humanos, ela não é transmitida pelo consumo de carne ou de ovos. Devemos ficar atentos, principalmente, aos produtores rurais, para que a gente evite que essa doença chegue a Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Um bom dia para você, Ana. Bom dia, Isa. Obrigada pela tua participação. Oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã, sexta-feira, de Carnaval, com mais informações. Uma ótima quinta-feira para você. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpio Mancini 3565. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora.